E aí pessoal, aqui é o Eagle Fala galera, beleza? Neox na área E sejam bem-vindos a mais um episódio da série que vocês tanto amam, que é o Poké Quiz Exatamente, pra quem não conhece como funciona a Poké Quiz A gente vai fazer uma série de perguntas que vocês mandam aí no comentário Se você quiser tá participando, é só comentar sua pergunta Com as alternativas que quem sabe no próximo você tá aparecendo aqui No caso, como funciona? Eu sempre encontro um convidado, o Neox, no caso hoje é o João, beleza João? Oi, oi, eu vim aqui pra ganhar, como é que é? Olha, o cara já vem todo confiante, né? Mas realmente o João sabe mais, porque o intuito dessa série aqui é o Neox Que a gente não conhece muito de Pokémon, aprender e junto com vocês também Então a gente usa as perguntas que vocês mandam aí pra tentar acertar Quem acertar de nós dois tem o direito de entrar em qualquer uma dessas salas aí E pegar o Pokémon que tá lá dentro No final, quando eu e o João, cada um tiver 5 Pokémons A gente pode vir aqui e deletar 1 Pra no final batalhar eu contra ele com apenas 4 Pokémons E ver quem ganha Preparado, João, pra perder pra mim? Nossa, olha isso Ah, o que perguntou? Ah, você já quer pergunta, é isso? Pergunta logo, pergunta Tá mal a pensar, né, então, beleza Essa é a pergunta mais difícil do mundo Feita pelo Richard Simons Qual o Pokémon mais inútil? A. Dito B. Madikarp Ou C. Caterpie Contem para mim, muito fácil Se errar merece um soco na cara É o Neops É, o João Quem assiste lá o seu vídeo, lembra, João? A gente deu um nomezinho pra esse... Beleza, zoa mesmo, zoa mesmo Não quero saber, os dois acertaram É o Madikarp, todo mundo sabe E é isso aí, escolha um Pokémon aí Um de cada vezinho Você fala que todo mundo sabe Mas você sabe porquê Como o Madikarp é o mais inútil, né? Claro que eu sei Eu não sei Porque ele só aprende um ataque Olha E eu ataque uma resposta também É tackle, não é take Não sei como é que chama Isso aí não faz boss nenhum Vai lá, vamos dar dos primeiros, João Já pode escolher o que você quer A parede que nunca abre Tem que abrir no soco Padrão já, né? Tá bom, então quebra o vidro O cara tem que grifar, né? Ele não pode fazer de boa Ah, um Absol Shine Que bonito Lindo, né? Parece um lobo, né, mano? Coisa linda Na verdade ele parece um carneiro Carneiro, mano? O negócio é mó lobão Parece cabrito mesmo Vamos Ah, vocês são mó ridicos Os Pokémon Vai, Igor, escolher Ah, é? Eu tô já O cara acerta Ele já quer uma pergunta, mano Eu vou de dragão aqui Que eu curto dragão Vamos ver o que tem aqui E não abre, né? Claro Nunca abre Nunca vai abrir Tem que ser no soco Não adianta Vamos lá O que tem? Eu nem lembro o que eu coloquei Opa! Eu esqueci de pegar Minha Master Bomb Pera aí Pega aí, ó Com vontade Já foi Olha que coisa linda Os dois Uma harmonia Muito obrigado, João Você é um cara muito gentil Eu não preciso roubar dele aqui Eu roubo na hora de lutar E eu comecei com Raikwaza também Só lembrando Então agora eu tenho dois Raikwazas Boa Coisa boa Então vamos para a nossa pergunta Que agora é a pergunta do Gabriel1611 Que pokémons são necessários para se transformar em Regigigas? A Regiroc, Regi Ice e Regi Shield B Regi Ice, Ground e Regi Shield Ou C Regiroc, Kyogre e Regi Ice Bem de boa Nossa, hoje está muito fácil esse Poké Quiz Eu não sei, né? Mas se for o óbvio O que? O cara bota o Regigigas, João Do nada Ah, o cara escolheu ele, mano É que tem os três olhinhos Os três olhinhos Corresponde ao cada Elemento do Regigigas É isso mesmo Muito boa É Eu vou chutar pelo nome Que isso aqui parece que tudo começa igual Então eu vou pelo nome Vamos ver se eu acerto Igor já botou a resposta dele aqui Vamos ver o João E novamente os dois acertaram Regi Rock, Regi Ice e Regi Shield Parabéns, Igor Parabéns, João Escolha Olha o outro já foi seco no psíquico E pegou o que? Eu nem lembro o que eu coloquei O que tem aí? Olha que bonitinho Meu, meu Olha, eu vou no de luta Aqui, né Vamos ver se vem um Luta, chão Isso aí é tudo junto Tudo bem de uma estrada Cadê? Eu chamo de chão Não posso Mas ele não é ruim não, sabia? Ele não é ruim não Não conheço Não conheço Então Eu só usei ele uma vez também Não curto muito também não Pode mandar a próxima Vai lá Vamos para a próxima pergunta, galera Que é da Camille Lana Qual o tipo do Gengar? A. Ghost B. Dark Ghost C. Ghost Poison Eu adoro esse Pokémon Pelo amor de Deus O Gengar é uma coisa Muito linda Parabéns, Gengar Não faço ideia Como é que é? Pode repetir de novo? Ó A. Só Ghost B. Dark e Ghost Ou C. Ghost e Poison, né? Olha, eu sei que ele não é só um Eu vou chutar então Olha, olha O mais óbvio vai ser Fantasma Porque apareceu nas três opções É, então É, é bem assim Fantasma ele é Não sei E a resposta certa é C. Ghost e Poison Parabéns, João E o Igor errou Ele colocou Ghost e Dark Ah, não sabia que ele era Poison Ele é Poison Eu também não Eu quando comecei a gostar dele Eu comecei a ver lá A estudar mais ele E eu descobri que era Poison também Beleza Então vai lá, João Pode escolher essa salinha aí Eu vou no azul Porque eu gosto de azul Ah, ele vai na água Não tem muito uma lógica isso, né? Mas ele vai se dar bem Ele se deu bem Ai, pegou um Kyogre Kyogre? Como assim, mano? Beleza Shiny ainda Eu que no negócio é azul Não rosa Ah, você tá Você não quer um Kyogre Beleza Deixa eu ver como é que ele é Ele é muito bonito Ele é feio pra caramba Olha isso Para, é mó bonitão Olha Caraca, lindo, mano Que isso Vamos lá, vai pra próxima Eu queria ter um desse em casa Vamos pra próxima pergunta, então Que agora é do Rafinha Malveira Quais são os dois primeiros amigos de Ash? Muito de boa, né? A Mai e Max B Brock e Michelle C Serena Bonnie e Clemente Eu sei que tem o Brock Ai, eu acho João comia, Igor Boa Eu acho, então só tenho uma pergunta com ele Se eu tiver certo meus cálculos Seus cálculos, né? Beleza E o João já botou também? O João não escolheu ainda não O que é isso? O João não sabe? O João tá abrindo o baú Olhando pro baú João, isso pode facilitar a vida dos outros aí, né? Dos juízes e tudo mais, né? O João respondeu a dele aqui também E parabéns, João Mais uma vez Parabéns, Igor Os dois acertaram Brock e Michelle Exatamente A gente juntinho acertando Esse pôr do sol bem bonitinho Olha, João Eu vou tirar pôr do sol Porque eu não vou pôr do sol Tá muito ruim isso aqui Já mudei Vai, tá Meu Deus do céu Você escolhe primeiro dessa vez Eu vou escolher Você já escolheu muitos primeiros Eu vou 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 no elétrico Será que vai ter um Raikouzão aqui? Tomara, deixa eu Nossa, o cara chama o Pokémon ainda É embaixo, Igor O cara chamou o Pokémon Ó, moleque Parabéns, chamou o Raikou Cadê? Que isso Tá embaixo do chão Pegou? Pegou, pegou, pegou Beleza, então pode escolher a sua aí, João Eu tô em dúvida Mas eu vou nesse aqui Fada Fada? Sério? Nossa, ninguém nunca pega fada Eu nem sei o que eu coloquei também no fada Então não é bom Hdervoi Olha, ele é bom Não é tão ruim não Realmente E peraí, peraí, deixa eu ver Você já tá com cinco Pokémon já Ah, não tá, João? Já Já, já Jú, jú, jú Então pronto, eu tenho direito agora escolher mais um Ah, pra fechar aqui O que que falta aqui? Falta planta Normal Metal Fogo Fogo Normal E bug Que é inseto, né? Eu vou no... Só ver quem que eu vou escolher Acho que eu vou no fogo Fogo? Não, peraí Você tá com água, né? O Kyogre que é um cara potente Seu é água Então se eu quiser algo pra counter O que que countera água, Igor? Vamos lá, eu confio Eu não sei, eu não sei Você já tem É um Pokémon elétrico Raikou Ah, verdade Ah, parabéns Vamos, normalzão Fui Dane Torcer pra vir algo bom e... Aí é normal e voador, lembrando Ah, o Regigigigas Ô, Regigigas, ótimo Vocês estão com um ótimo time bom, né? Os dois, que isso Eu só vou tirar o... Como é que é esse bicho aqui? Mamoswine Mamoswine Então, beleza Escolhe um aí pra você tirar, João Eu escolho um pra eu tirar João já tirou certeza Ele tá quietinho Ele tá tímido Eu já tô na arena Olha como é que ele é Eu sabia que o cara tava pra lá O cara é muito apressado Calma, calma Deixa eu achar aqui a arena Alô Arena é pra não Vou colocar isso aqui, eu gostei Cheguei João Preparado? Perder? Não, tô montando Olha Que isso O cara tá fazendo um pilar aqui, mano Eu já fiz o seu pilar, Igor Só vai lá, só subir Aproveita lá Que bonitinho, meu Deixa eu subir aqui O cara tem uma cadeirinha Tudo, tudo Pra ganhar a batalha Deixa eu só ver Deixa eu ir aqui Eu quero essa cadeirinha também Só um minutinho Volta Só pessoa chique Parabéns Vocês são muito chiques Juntar sentado Gostei de ver Vai lá, no 3 Tô bonitinho Tô bonitinho Beleza, vai 3 2 1 Hayquaza, mas vamos ver Se a gente dá aquela canterada aqui Boa E se ele tiver ataque elétrico, né? Que nunca se sabe Não, então não tomou Não deu certo, Igor Não confesse Você não tinha ataque elétrico? Não, nem tentei Não deu nem tempo de eu atacar Ai, ai Esse Kyogre Digamos que ele tá muito bom Então, desculpa aí, tá? Vamos tentar voltar Caraca Esse Kyogre não vai ter muito como, não Que isso, mano Mas o Kyogre é voador e água, não é, João? Não, o Kyogre é só água É só Ele não é voador? Ele não é voador Vou tentar a minha rede giga daqui Sei lá Ataque elétrico, então, Igor Você não tem ataque elétrico? Não Então abraço Mano Caraca Que azar esse Kyogre Porra Tô muito puto Você não tem ataque elétrico Não vai ter como, então Já era Outro Hayquaza Falou, Igor Falou Não, não vai ser um ataque Porque acabou o meu ataque poderoso Mas tem esse aqui Falou, Igor Qual é o ataque bom dele que você tá usando? Ah, mas tem como não Hidroponic Hidroponic? Pomp Uma de água Ah, tá E já era Falou, Igor Nossa Mano, que sorte que você deu, mano Com esse Kyogre Não, você que deu azar De não pegar o Suicune E o ataque elétrico Exatamente isso fosse o azar Não, mas nem deu tempo de eu atacar Raikou, Raikou O cara tá velho Raikou, Raikou, Raikou Mas nem deu tempo de eu escolher o ataque Ele já tinha me matado, né Mas ele tinha ataque elétrico? Não deu nem tempo de ver Eu botei o Pokémon e morri Nem cheguei a atacar Nossa, eu queria ver se era efetivo Calma aí, será que é efetivo? Deixa eu pegar um healer aqui Que eu quero conferir isso daí Se é efetivo contra esse Kyogre muito forte Calma aí Bota as suas Pokébolas aqui, Igor Coloca elas aqui E vê se o seu Raikou tem um ataque elétrico Tá, bota aí seu Kyogre Pra eu só botar o Raikou João Joga o Kyogrezão aí Vai João Oi Vai lá Calma aí, calma aí Deixa eu botar aqui Cadê? Meu Raikou Vai lá Bota aí seu Kyogre Deixa eu ver Ó, Fight Eu tenho um elétrico aqui Thunder Shock É, não, não tem nem como Tá vendo? Não tem nem como Ele deu um ataque muito bom no Kyogre Agora não tem mais como correr Calma aí, deixa eu jogar com o João Calma aí Dá um running que eu quero jogar uma com o Raikou Não tem como, não tem como Não tem como Não adianta, não adianta, né O Raikou Deixa eu jogar só uma vez Só pra ver, João Deixa ele aí Não tem como run Não, não adianta Watch Nós temos conhecimentos Muito especiais Qual o seu conhecimento? Pode falar então Libera aí, vai Quero só saber É só dar barra kill Ah, muito especial O seu conhecimento Parabéns, João Assim, é de outro mundo mesmo É, né Não adianta Realmente foi muito azar Esse Kyogre que ele pegou Mano, tava muito forte Mas, João O, o Tipo elétrico Caltera o tipo água Assim, confere, né Caltera Só que o meu Kyogre tá mais Tipo O que que ele tem Ele tem mais ataque Entendeu? Por isso que Tá bom Ah, tá explicado Então Minha ideia foi certa Só que o Kyogre dele Era muito forte Além do que eu pensava Isso Então Realmente Não rolou Eu fui Tava bem Eu me sentia também Só que aí Cagou tudo Com esse Kyogre Mas, muito obrigado João Por ter dado mais uma Aulinha aí pra gente E se vocês quiserem Continuar mandando as perguntas De vocês É só comentar aí E se você conhece a série Poké Quiz Clica aí na tela Pra você conferir A playlist inteira Dessa épica série E se você quer ver Mais vezes Poké Quiz Aqui no canal Então chapa o leto Like Pra gente tá trazendo Mais vezes Poké Quiz Aí no canal Então é isso galera Um beijo do Eagle Que amo vocês Um beijo do Nyox Também amo vocês Vai lá João Sei que você quer Pode falar Vai Um beijo do João Também amo Até o próximo vídeo E falou Tchau